Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal. Estou aqui agora, descendo numa mina aqui. Aqui está falando que eu vou encontrar mais informações sobre os presas bravas, os bichos são muito bravos, não dá para acertar nada ali, vamos descendo, né? Sempre pegando os itens, porque os itens são muito bons. Tem fumaça vindo de dentro da mina. Uma explosão? Três bravas. Então eles passarem por aqui. Preciso me livrar deles se eu quiser explorar a área. Vai subindo de nível de novo. Tem mais fora ele? Ah, tá. Então tem um negócio aqui de... Peraí. 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 Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. O bicho ficou muito bravo. Olha aí. Ele tá tentando ir lá E aí E aí Melhor eu dar uma olhada na origem da soma Viu vocês Maravilha Deixa eu ver o que que eu posso fazer Nas minhas habilidades aqui Sobrevivente Aumente a eficácia Mais cura Mais rápido Acho que isso é importante né Tem mais pontos Ó resistência em dano Em estado de vida crítico Recupera mais vida mais rápido Aí Deixa eu ver aqui Opa Caçadora Vamos ver o que que dá pra fazer Recuperar a concentração mais rápido Eu vou pegar isso aqui Esse negócio de concentração é muito bom Maravilha Maravilha Bom é sempre pra Pegando itens meus amigos Itens são vida Aqui não tem nada Muita treta Vixe Engraçado que tem um monte de presa brava morto né Quanta fumaça Quanta fumaça Pelo visto a mina é bem profunda Pois é Sem saída Os presa bravas destruíram esses trilhos também Mas dá pra descer Dá pra descer E andando aqui Não Sem saída E aí 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 Se eu desço O suficiente aqui Para explodir uma montanha E tem um bilhete Em um dos barris É um bilhete Para o Olvand Parece que essa mina Deveria ter sido fechada Olvand deve ter ficado ganancioso Foi explodindo cada vez mais fundo O Javad precisa saber O que eu descobri Ok O negócio tá feio aqui na Não parar não E Precisa ir para o depósito O Olvand estava explodindo a mina secretamente Para tentar extrair qualquer coisa que fosse E aí Os presa brava surgiram Será que as explosões abriram uma passagem? Mas de onde? De onde? Daqui dá para ir para lá? Aí Embaixo tem um Aí Os trilhos devem ter cedido Subir ele Agora eu tenho que voltar lá na cidade Para falar com O careta lá A história Assim Ainda está no Bem no começo Mas está Está legal Eu gosto dessa coisa do Ser a justiceira Sabe Acabar com a maldade Queria muito que fosse Fosse assim o mundo Desse para Acabar com a maldade Rapaz Esse Brasil aqui tem tanta Gente má no poder A gente precisa mesmo A gente precisa mesmo de De ajuda Que Deus tenha misericórdia de nós Que nós estamos na mão de bandidos Bandidos da pior espécie Bandidos da pior espécie Controlando o poder Aposto que um cozinheiro Vai aproveitar Também tanta Que eu já peguei Deixa eu ver aqui Tem algum caminho aqui Deixa eu dar uma olhadinha O que é esse caminho aqui Cara, mas está muito bonito Muitos beautiful Opa E Eu mato os bichos Porque Eles dropam itens Que são Interessantes Para Fazer upgrade Nas armas E tal Por isso que eu vou Atrás de tudo Ó, tem alguma coisa Interessante ali O que foi galera? Por favor Deixe-nos a paz Não temos nada Para você Assim como o sol Se põe Nosso preto Serão atendido Sejamos pacientes Vigilados Você não pode Subir a montanha Tá bom O que é? O que é? O que é? Tem mais uma antena Lá em cima É, talvez depois Vai dar para fazer isso Vamos voltar lá Falar com o cara Na cidadezinha Vamos ali na Fogueira Porque da fogueira Para lá Dá para fazer Fast Travel Só de graça Se eu Se eu Quiser fazer Fast Travel Sem chegar Na fogueira Aí eu gasto Um item Do jogo Posso tentar Alinhar a imagem Do panorama De novo Devo estar No alcance Então Eu achei um tal Do panorama Mas eu não sei Como que tem Que alinhar Isso aqui Que eu achei Uma torre Ali atrás Isso aqui De panorama Quer ver? Vamos ver se vai aparecer Vai Ah, não está aparecendo Bem Depois eu vejo Esse negócio De panorama Aí Depois um Não Fih Pegou um negócio Aí Cadê a cidade Vamos voltar Lá para a cidade Então Beleza Agora eu tenho Que falar Aqui com Nosso querido Magistrado Cadê? 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 Salvador Que notícias Me traz Seguiu o rastro Das máquinas Lá na pedreira Elas saíram Indebandada De uma mina Que fica mais Adiante no vale Da mina? Como poderia Uma manada De presa bravas Vir de lá? Não sei bem Mas o pessoal Do OVAND Estava usando Explosivos Para abrir Túneis Lá dentro Pelo amor Da Aurora Eu disse A ele Que não valia O risco Esses túneis Correm longe Pelo subterrâneo Até muito Além do vão Você não acha Será que a explosão Do OVAND Abriu uma passagem Do outro lado? Talvez Sim Quem sabe Se for verdade Precisamos De confirmação Um inquérito Bem Completo Irrefutável Endossado Pela salvadora Beleza Vou Continuar Preciso ir É claro Beleza Agora Aqui Que é isso Aqui Pitada de coragem Vai até A área Dos chupins Eu acho Que dá Para falar Já Entregar Para ele Aqui Olá De novo Como vai Sua busca Sobre Isso Caramba O jogo Vai fazer Eu ir lá Cara Eu já tenho Tudo Eu tenho Que Certo Já tenho Os itens Mas tá Bom Deixa eu ver Tem uma Fogueira Lá perto Tem Eu vou 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 pegar Aqui a fogueira Eu vou Eu vou Pra lá Por isso Que é Bom Abrir As fogueiras Agora O loading Tá demorado Viu Nós estamos Falando de PS5 Né Vamos lá Pegar Os itens Que tá Pedindo Que é carne De javali Não sei Mas Mostrou Que eu tinha Os itens Já Mas Aparentemente Eu vou ter Que pegar De novo Qual Quer dizer Que aquele Cara Lá Tá Prontando Milhinho Aqui Coelhitos Coelhitos Peraí Peraí Coelho Calmaí Coelhinho Dá Pra Pegar De volta Quando Precisar Pegar De volta Quando Precisar Eu Achei Que eu Tava Indo Pro Lugar Certo Tava Dando Volta Aqui Não Tô Entendendo Nada O que Apareceu Aqui Por cima Da Ponte Ok Opa Minus Minus Um Maravilha Vamos Ver Se a Gente Acha Ali Agora Agora Não Se É Nessas Caixas Que Eu Tenho Que Procurar O Negócio Que Tá Pedido Caraca Caraca Meu Deus Energia Tô Preso Tô Vendo Nada Caiu 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 Corre Aí Caraca Vé Da Da Mãe Cadê Aqui Aí Miseráveis Vê Se Eu Consigo Olhar Ali Com Mais Calma Agora Tem Mais Um Ali Pera Aí Caraca Caraca Meu Deus Meu Deus Agora Nas pilhas de socata Deve ter um painel de metal Caraca Meu amigo Charlie Brown Ah Aqui Tinha Erva Azeda Também Já Tenho Tudo Que Preciso Pro Milduff Já Era Hora Preciso De Uma Refeição Isso É Verdade Eu Só Pegar Os Itenzinhos Caídos Aqui Depois Pra Fazer As Coisas É Muito Importante Preciso Guardar Pra Depois Cadê Eu Tenho Que Voltar Lá Deixa Eu Ir Na Fogueira Aqui Já Faço Estrela Na Boa Quem Coisa Coisa vamos lá falar com o cozinheiro aqui pegar para ele as coisas acontece que eu fui receber a visita do ovo em pessoa ele foi insistente mas eu me mantive firme ouso dizer que eu até dei o troco nele ai eu dei sim e como foi quando fiz o prato dele eu usei três pitadas de sal em vez de duas toda jornada começa com um simples passo né acho que trouxe tudo que você precisava assim como você me inspirou vamos ver se eu devolvo o favor mão na massa uau milda que você tava inspirado quando precisar de provisões de primeira só ouvir falar comigo e na próxima vez minha especialidade vai ser por conta da casa obrigada e não se esqueça de sim por sempre que bom que falou disso mas ó vou te contar já tô preparando o meu próximo ato de resistência e espero vê-la de novo ganha o xpezinha aí ele ganha habilidades também aqui emboscada mas você na armadilhas mais rápido e a sabotadora tá que silencioso essas coisas é boa e essas coisas é boa a defesa montada um a comida concede benefícios habilidades temporárias na arte ela fica mais fortuna né e isso aqui não não quero esses jogos de jogos dentro de jogos normalmente é meio chato eu não gosto não é bem nós temos que ir aqui até a fronteira para procurar os rastros do cara o que é que ainda não dá para subir né porque os caras não deixam então eu vou pegar um flash travel aqui para fogueira mais um derrubado isso aqui é para isso que foi forjado não tem que escrever tava andando pelo mapa aqui e de repente tem de encontro com isso E aí e aí e fica onde está eu cuido do resto e eu vi aqui o chupim A empresa brava tem cilindros de ácido no dorso, se acertá-los com flechas de ácido deve gerar uma reação em cadeia Hummm Eita lasqueira Vai, 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 não dá não, pera, 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 pera E aí, um dos dois, agora cadê o outro? Vai, vai, dá, dá um... Dá o crítico, dá o crítico Ufa Enquanto eu ficar spamando aqui, o negócio fica crazy Tomar uma vida aqui Mas eu gostei muito que tem esse sistema de... Depósito Eu lembro no outro jogo, cara, era ruim que você achava material bom e não conseguia trazer Ah Exigiu tudo de mim, como sempre Bom, você fez o mais difícil, eu só cuidei dos que sobraram É muito sério? Isso? Costelas, pra quê? Eu tô bem, tô bem Tá legal Eu sei que você não veio até o vão só pra me ver ser destruído Qual a história? Preciso que a embaixada aconteça Pra eu ir pro oeste Erendi, o que eu fiz no ápice E você também Não deu fim à ameaça Só a atrasou Tenho que resolver isso Sério? Isso é ótimo Quer dizer, tirando a parte do não deu fim à ameaça Isso não é bom Mas, olha Seja qual for o inimigo Sua lança, meu martelo, como nos velhos tempos Erendi, preciso da embaixada já Não dá tempo de você se curar Uns dias de descanso, sei lá Na verdade Vou ser ferido ou não O que eu preciso fazer É melhor que eu faça sozinha Sozinha? Então tá Erendi Eu odeio ter que interromper um romance Mas tô bem machucado aqui Esfria a brasa aí, já tô indo Isso tá ficando cada vez melhor Olha Eu tô indo pra Alcásia Pra me tratar Se você quiser que essa embaixada aconteça Precisamos desse clérigo do sol Erudito Voades Ah, eu o conheci Vou me livrar dos presabravas no vale E mandar o Voades pra Alcásia A gente se encontra lá Acho que isso é tipo um adeus Ah, perdão? Perdão Perdão Você Isso é novidade Por que tá dizendo isso? Ah, não, esquece Não há nada Parece ser importante Tá bom Tá Depois da batalha no ápice Quando você partiu Você se foi sem nenhum aperto de mão Eu e outros lutamos e sangramos ao seu lado, Eloy E você desapareceu? Que tipo de gente faz isso? Alguém que não teve outra escolha É Não tem máquinas pra enfrentar Ou um vilão pra matar O que eu devo fazer é... Eu nem sei explicar Nem pra quem importa pra mim Bom, Losser foi minha utilidade Ok Erend Pela Forja Essa é minha deixa Talvez eu devesse com você pra Alcásio Não, não Precisam de você por aí Lógico A gente se vira sem você Caraca, a mulher é muito... Tá doita, né? Já eliminei a maioria dos presabravas Minéria já pode voltar ao trabalho Preciso dar as boas novas pro Alvand E pro Vladis Então a embaixada finalmente vai acontecer Com certeza Agora deixa eu ver se tem mais algum item pra pegar aqui Acho que não Olha ali Será que eu to bom de mira? Ah... Ah... Olha aí Eu nem vi Descobri Descobri agora, né? Olha Mais um coisinha aqui Que vale dinheiros Vou guardar esse vedrilho pra algo especial Pra vender e ganhar uma graninha O que é isso aqui? Olha aí Dá pra subir aqui também Vão saber Vão saber que provavelmente deve ter outras arenas dessa daqui espalhada pelo mapa, né? Vamos voltar lá na cidade Deixa eu ver aqui Onde que tá a cidade? Lá longe E a fogueira mais perto Ó, tem uma outra fogueirinha aqui, ó Dá uma Liberada nessa fogueira também O game O game Ai, assim É... Tá começando a dar raiva da Eloy Pela essa forma dela Porque assim, tudo bem, né? Que ela tem que resolver as coisas e tal Mas... Não é assim que funciona também, né? Largar as pessoas e tudo mais A gente sempre tem que valorizar as amizades Tudo bem, é só um jogo Ok Mas... Legal nesse jogo é que a flecha faz curva, cara Opa, dropou O osso O osso de javali É... É bom pra fazer Alguns itens Não sei se tem que subir nessa pedreira agora Depois eu volto Vamos acender a fogueirinha aqui E... beleza Hora de fazer o ovo onde soar o apito e levar o voades pra Alcácia Esse cara vai aprontar ainda, né? Eu quero encher ele de porrada Você voltou? Que maravilha Eliminei todos os preza bravas Ah, foi, é Agora que se recuperou do choque, hora de soar o apito Opa, opa, calma lá Eu tenho que mandar alguém lá pra confirmar os abates Conferir se o Vale está seguro de novo Não deve levar mais que um dia Ou dois Não Só esse apito, agora Estamos falando de vidas Ulceran inocentes aqui É claro que o atraso... Se não fizer isso agora, eu faço Eu sabia que era capaz Amigos, venham cá A salvadora de Meridiana conseguiu de novo Mas o quê? Os preza bravas foram derrotados Você O quê? O que? Que? Minéria está aberta para negócios Que que é ótimo Viva E... O Wovend concordou em pagar ele mesmo o prejuízo De todo mundo Boa É assim que eu gosto Isso É Isso Você não tem uma embaixada para isso? Agora que Minéria voltou ao trabalho? Os comerciantes podem ter algo de útil Posso ver se tem algo de útil Antes de despachar o Voades Para a Ocasia Vamos ver aqui As roupitas Olha aqui, Caçadora Nora Tem que conseguir aqui dar uma melhorada Tem que seguir um caminho aqui Ah, tem que falar com o Careta aqui O caminho para Ocasia está livre Já pode ir Você não é aérea da vanguarda Só vou me mexer quando o capitão disser Se livrar de todos os presagravas O que eu já fiz Ordens do capitão Então eles estão bem Feridos, mas com vida Eles te esperam mais à frente Mas era, era para eu ter Três soldados comigo Eu estou indo para Ocasia, Voades Como a Eloy disse Ordens do capitão Pode ficar aqui Abandonado ao populacho? Acho que não Acho que você vem comigo então Te vejo lá, Eloy Coitado do cara, mano Garantiu passagem para a embaixada A embaixada finalmente pode acontecer Se eu conseguir chegar lá Vou poder rastrear o Silence Hades Talvez até um backup da Gaia Eu poderia ir direto para Ocasia Ou talvez explorar mais um pouco do vão antes E cobrar a bebida que a Petra prometeu Eu não estou muito a fim de falar disso Vou falar com a Petra Cadê ela? Nova missão, nova missão Vamos ver quem é aqui Eita, o cara está entrando Ah, está limpando ali Ah, caraca, velho Olha o Covid É aqui por dentro? Como que eu faço para chegar ali? Ah, aqui embaixo É a Petra mesmo Ah, aqui embaixo É a Petra mesmo Resolvi vir tomar aquela cerveja? Vem cá, senta aí Dá um copo para ela Não esperava que você aparecesse Desde quando eu faço o que esperam? Olha a Paísca aí Fogo e cuspe Ah, fogo e cuspe Ah, isso é um sopro do fole Não vai consertar a força Mas pelo menos eu posso esquecer meus problemas por um tempo Tipo o quê? Bom, até que estamos bem Desde que você recuperou esse lugar Mas ainda tem o Wolvent Irritado com o decreto de concessão dele Se você não guardar isso Eu vou até aí e te mostro como acaba a brincadeira Enfim No momento Eu só estou preocupada com aqueles refugiados de pôr do sol Andar tudo isso Enfrentando o Sabeafoja ou o quê? É, eu vi Não deixou ninguém subir a velha trilha noroeste daqui E é aí que mora o problema Uma ave tempestade caiu no penhasco semana passada E o Toland Bom Penhor está de olho nas sucatas desde então Mas os refugiados barraram a entrada Não podemos interromper o ritual abrasador Tipo encontrar um caminho do crepúsculo Nunca ouvi eles falando sobre isso É, esses Carja da Sombra em particular são um grupo esquisito Mas, no geral, são gente de paz Não que o Toland se importe Ele vai matar aquela gente para pegar as sucatas Você podia passar lá e convencê-los a montar acampamento em outro lugar Vamos ver aqui Sobre os presabravas, no vão Seu porco Aqueles presabravas malditos Eles apareceram um belo dia destruindo todo o vale Como se tivessem explodido de uma forja Perdemos boas pessoas Mas graças aos foles, você os eliminou e botou esse lugar nos eixos de novo Foi um golpe nos planos do Olvand Agora, se tivesse um jeito de esmagar todos eles juntos e enxotar ele da cidade? Mas como os presabravas no vão ajudam o Olvand? Três palavras Decreto de concessão Como ninguém sabe de onde vieram os presabravas Os presabravas, o Olvand julgou a culpa nos caixa por eles Quer revirar o maior número de rusgas antigas para tocar uma greve até assinarem a concessão A jogada mais recente dele Vem tentando agitar os trabalhadores desde o dia em que chegou à cidade Então... Acho que os presabravas vieram da antiga mina do Olvand Essa é uma fagulha que pode começar um incêndio Pode provar isso? Ainda tô tentando Pela forja Vem me contar se você conseguir Pensei que você ia voltar pro Monte Livre Bom, depois da grande batalha em Meridiana, eu voltei Mas vi que tava tudo bem Se viraram Soube da reconstrução em Ocásia Acho que o martelo a mais seria útil Tô na batalha desde então O que te impede de ir? E voltar pro leste? Não Não sou de largar uma forja acesa Além disso, alguém precisa fazer barulho pelos trabalhadores por aqui O que mais sabe sobre os refugiados Carja da Sombra? Bom, eles não se intitulam Carja da Sombra pra começar Pelo menos não mais São algum outro tipo de maníacos do Sol Seja qual for o lado do Sol que estejam Eles são totalmente pacíficos Não parecem querer nada além de um lugar pra morar, orar E comida suficiente pra não morrerem de fome Então eles estão acampados Bloqueando o acesso a uma ave tempestade que caiu E esperando o que exatamente? Não sei direito Mas te digo uma coisa Se caírem na real e a desmancharem Um coração de ave tempestade vale muito E se chegarem lá primeiro pela lei de Ulceran Será deles Não que Toland Bom Penhor seja de perder o sono por infringir a lei Quem é esse Toland Bom Penhor? É só o penhorista palastrão Tem uma loja aqui na cidade Vive em minéria desde que existia mineração aqui Ele e Olvand são das antigas Os dois são como um par de brasas numa fogueira O Toland trabalha pro Olvand? Ha! Olvand pode achar que sim Mas o Toland dá os próprios golpes E ele não é do tipo que deixa de coletar de uma ave tempestade Por causa de refugiados Sobre o Olvand Por aqui, tudo gira em torno do Olvand Como ele chegou ao comando? Ele chegou aqui cedo como um esquilo Farejando uma noz Ele sabia que reconstruir o caso demandaria pedra e madeira Então saiu de pires na mão por toda a relicóide Fazendo com que os investidores cobrassem qualquer coisa no vão que tivesse valor O fato é que todos os banqueiros de lá sabem que aqui é a terra dos Kajan E o Rei Sol pode revogar essas posses a qualquer hora Por isso ele tá desesperado pro magistrado assinar um decreto de concessão Esse decreto de concessão Do que se trata? E como ele ajudaria o Olvand? Uma mutreta, é isso que é? Um mandado que submete as posses dos Olsaran no vão à lei de Olsaran Mesmo estando em terras Kajan Significa que os Kajan não poderiam tomar nenhuma posse existente de minério, pedra e madeira O fim dos riscos O fim do receio pros investidores do veio de despejar seus carcos e expandir os negócios E como o Olvand tem parte em todas essas posses Ficaria mais rico que um catador em um monte de sucada Sem falar que minério se tornaria um município de Olsaran E ele poderia comprar votos suficientes pra se intitular um conselheiro Ele é um velhaco esperto, eu admito Ele acha que se mantiver a pressão, uma hora o magistrado vai assinar Bom, se eu passar por lá, falo com os refugiados Vou tentar convencê-los a sair Muito obrigada A vida deles é dura Não precisam do Tolland pra piorar Opa, o cara aqui tá com um sinalzinho Olha aí, banana com cerveja Contra-filé torrado na forja Esse aqui, rapaz Eu gosto de Ah, ele gasta coisa do meu Paranauê Eu tô quase sem dinheiro Maravilha Bem galera, já demos mais uma avançadinha aqui Essas missões secundárias Eu não sei se eu vou ficar trazendo junto com vocês não Senão vai fazer o game, a série ficar muito comprida, né Mas pelo menos é legal que vocês vão entendendo um pouquinho da história aqui Beleza? Valeu Até a próxima E paz E paz E paz E paz